Cristiano, Al하, Alho, 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 Alho. É só isso. Não é nadaразente. Eu posso apostar o papo da vida com a paz do meu povo. Aí o papo da vida com a paz, está vlogando uma paz com o meu povo. Que afinalou as pessoas com o amor de Deus. Então, aqui a pessoa tem um corpo. Atualmente, a pessoa tem um corpo que não tem um Thor. Por isso que a pessoa estiver muito mais, ou seja, não tem dano sobrenagem. Então, a gente, não é um problema, mas não é um problema, mas não é um problema. A gente vai ficar com a sua força, e não vai ficar com a sua força. A força é a força do Senhor. A força do Senhor, a força do Senhor. E a gente não sobe o que o que o que a gente não faz. Máquina o Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Mas ele não se abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na questão a missão para todos na missão na Deus assim como um trago agora e na minha mãe a minha mãe na minha mãe na minha mãe na minha mãe na minha mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.